Música Acordei, peguei o celular Tinha um bom dia seu Uma foto tão bonita Que dizia na legenda Adorei ficar contigo ontem à noite E também tô com saudade de você Yes! Me chamando de amor Perguntou se estou bem E demonstrando carinho Disse que quer ir além Eu não sei se é miragem O futuro começou Se estou ficando louca Ou se isso é amor Ideia da auto-sample Alguém me empeliza Pra saber se é verdade Eu não sei se tô sonhando Ou se é realidade Se for sonho Se for sonho Deixa eu dormir Se for verdade Eu quero te assumir Alguém me empeliza Pra saber se é verdade Eu não sei se tô sonhando Eu não sei se tô sonhando Ou se é realidade Se for sonho Deixa eu dormir Se for verdade Eu quero te assumir A vida inteira Eu não sei se é verdade Eu não sei se é verdade